Música É andamento, tá vira um pensamento A lenha terra continua na reia com o cimento Jovem está indo à toa sem nenhum conhecimento Manta a cabeça dentro fera, calca em rendimento São mais um dia de vida para buscar alimento Magia tem que tempo acaba com esse sofrimento Se vive vida também, mamacho, nunca perdi fé Bola na cabeça, não cuida de ninguém Minhas colegas negam a bola, negam a escola Pega arma, pega faca, vai para a rua, dá para homem Mas dentro de casa escuta, capuz, comida, volta passa a fome Na ilusão de nome, bota aí endermado, bota a peça, bosta e homem Vou parar e brincadeira, vou lutar para ser de alguém Para ser de homem de verdade, tem que ser docinho Vou parar e brincadeira, vou lutar para ser de alguém Para ser do homem de verdade, tem que ser docinho Putz, vinha gera sombo, tiga perto Para mostrar boz, que é que é errado, que é que é certo Tudo caminho longe, um dia tá, fica perto Papia no futuro, nega, aquilo aí incerto Putz, vinha gera sombo, tiga perto Para mostrar boz, que é que é errado, que é que é certo Tudo caminho longe, um dia tá, fica perto Papia no futuro, nega, aquilo aí incerto Putz, vinha gera sombo, tiga perto Para mostrar boz, que é que é errado, que é que é certo Tudo caminho longe, um dia até ficar perto Pabia no futuro, niga, aquilo aí incerto Lanta cinco de matina, busca pompa, bubariga Boca esférica, boliga, tudo de que é mista e intriga Pobo sonho tem que lutar de obriga Preguiça com sucesso, nunca anda lado a lado Facipabo sustento, sibo misto, catadado Nem mundo é bom soldado, então o tem que luta Pega mal ou estuda, buvida ou tem que muda Sinta na casa do papel, pensa o sustentão Pabia se quitar a mão e purica tem nem padrão Manga de blá, as coisas tá complica Então na vida eu tenho que pegar, até só tenho que aplica Se não manga de erros, tá multiplica, tá multiplica Putzinha geração, botiga perto Pra mostrar vos que é que é errado, o que é que é certo Tudo caminho longe, um dia até ficar perto Pabia no futuro, niga, aquilo aí incerto Putzinha geração, botiga perto Pra mostrar vos que é que é errado, o que é que é certo Tudo caminho longe, um dia até ficar perto Pabia no futuro, niga, aquilo aí incerto Putzinha geração, botiga perto Pra mostrar vos que é que é errado, o que é que é certo Tudo caminho longe, um dia até ficar perto Pabia no futuro, niga, aquilo aí incerto 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 Pabia no futuro, niga, aquilo aí incerto